No tag de volta aí galera, vamos falar agora sobre César Pinares, que é o jogador que o Grêmio contratou no meio de campo que muitas pessoas perguntam quando é que ele se apresenta aqui no Grêmio, quando é que de fato ele vai vestir a camisa do Imortal e o porquê que ele não está ainda, não foi apresentado e também vamos falar desse motivo dele não ter se apresentado ainda no Grêmio e também comentar sobre a sua participação na seleção chilena, mas antes galera, quero lembrar a vocês que o vídeo é patrocinado pela Futebol Team Game o melhor jogo de futebol que vocês podem estar fazendo o time que vocês quiserem, criando jogadores, contratando jogadores também evoluindo estádio, trocando uniformes, logo, cara, vocês deixam o jogo, o time do jeito que vocês quiserem e no link na descrição vocês acessam para jogar e tem 200 pontos de energia para começar é muito top, então entra lá futebolteangame.com Então galera, antes de falar sobre o porquê que ele ainda não se apresentou eu vou falar sobre os valores, sobre o que o Grêmio fez nessa contratação de César Pinares, tá? Primeiramente, o Grêmio contratou, não, ele comprou 80% dos direitos de Pinares que jogava no Universidade Católica, aquele mesmo que fez o gol no Grêmio onde ele deu um chapéu no Vanderlei e entrou com bola e tudo para dentro do gol Esse aí é o novo meia do Grêmio, para quem ainda não tinha visto, né? Não sabia, pelo menos Conforme foi apurado aí pelo Globo Esporte, o Grêmio vai pagar cerca de 1 milhão e meio de dólares Isso mesmo, 1 milhão e meio de dólares Na cotação atual, isso converte aí mais ou menos em 8 milhões e 290 mil reais E isso tudo por 80% dos jogadores Porque os outros 20% continua com o clube chileno, com a Universidade Católica Então Pinares, ele já passou no exame, né? Aqui no Grêmio, aqui em Porto Alegre Ele veio, fez os exames, assinou contrato, realizou tudo, tá tudo certo É o novo jogador do Grêmio, ele é o novo meia do Grêmio Mas aí se perguntam, mas o porquê que o jogador ainda não estreou Ou nem se apresentou, tirou uma foto com a camisa do Grêmio Então, ele vai fazer a apresentação oficial Respondendo em entrevista coletiva e mostrando a cara para o torcedor gremista No dia 18 de novembro A princípio será nesse dia que ele vai chegar em Porto Alegre novamente Só que dessa vez para se apresentar e começar os treinos Por que que ele ainda não se apresentou? Porque ele vai estar, ele já está na verdade, jogando Vai jogar agora as eliminatórias da Copa de 2022 Ele está jogando pela seleção chilena Então ele foi convocado, tanto ele, como também o Orejuela Como também o Kahneman Então eles foram convocados e não vão poder jogar Não vão poder estar nos seus clubes até o dia 18 de novembro Então, estando em todas as condições físicas e tudo bem apto para o jogo Ele pode fazer sua estreia já no dia 22 de novembro Contra o Corinthians lá em São Paulo Então essas são as informações É por isso que ele ainda não se apresentou Mas relaxa que ele é nosso, tá? Ele já está confirmado aí no time do Grêmio Só resta se apresentar logo após aí os jogos das eliminatórias da Copa de 2022 E ele pode vai, cara, vai ter jogo do Chile Deixa eu até dar uma olhada aqui Tem o jogo do Chile Muito em breve Deixa eu dar uma olhada que eu esqueci o dia Mas é por agora que já vai, amanhã Isso mesmo Amanhã tem Chile e Peru Às oito horas da noite Hoje é dia 12 Então é amanhã, dia 13 Na sexta-feira, oito horas da noite A gente vai poder ver aí o Pinares Ele tem um concorrente ali, né? Ele vai jogar na extrema-direita ali Mais ou menos na função do Alisson Mas ele tem um concorrente para a titularidade Que é o Orellana Que atualmente ele joga no Valladolid da Espanha E segundo o jornal La Terceira O martelo não está batido sobre quem será o titular de fato E o esquema que o treinador usa é o 4-3-3 Assim, no ataque fica um ponta-esquerda Um centro-avante e um ponta-direita E o Pinares poderia fazer essa função A mesma função que o Alisson e o Ferreirinha fazem no Grêmio Jogaria mais na ponta-direita Então vai ser um jogador que vai estar muito ofensivo Ali na seleção chilena E vai ser muito bom para a gente já dar uma olhada Como é que ele está atualmente, né? Que é um jogador, a gente já sabe Que é um jogador de boa qualidade técnica De estar com um bom preparo físico Só que a gente quer ver como é que ele vai atuar também Na seleção chilena E como é que ele vai voltar da seleção aqui para o Grêmio Dia 18, então Ele pode estar se apresentando E dia 22 já pode fazer a sua grande estreia No Brasileirão contra o Corinthians Vou mandar um salvezão aí, galera Para quem viu o vídeo que eu postei hoje mais cedo Hoje de manhã Lembrando que o vídeo Quem não assistiu ainda assistam Que eu falei sobre os jogos de ontem, né? Falei sobre essa vitória do Grêmio Falei o quanto eu estou iludido aí Achando que o Grêmio pode aí Conquistar sim Títulos Títulos esse ano Beleza? Vou mandar um salvezão aí para vocês Rapidão Entrei no vídeo aqui já Para ver os comentários Nossa, vocês pediram bastante salve, mano Foi bastante mesmo Vou mandar para todo mundo Salve para todo mundo, galera Caião Henrique Clayton Feistel Futebol Apaixonado Alessandro Lima Estevam Santos João Antônio Bruno Natanael Marcelo Materazzi Esdras Leite Daniel Dionísio Girlan Santos Teuti S2 Cleverson Santos Daniel Dionísio Murilão Grêmio Notícias FC Felipe de Oliveira Correia Brian Andrade Eric Souza Bueno João Paulo 2-2-1 Grêmio Apelão Não, Grêmio Apelão Desculpa Moisés Grêmio Peixoto Lucas Gamer Último Ninja Ele comentou o seguinte Manda salve Acompanhe todos os vídeos E acho que o Grêmio tem chances No Brasileiro E na Copa do Brasil E quem sabe até na Liberta Porque em jogos grandes O Grêmio cresce muito É diferente de alguns times Que sentem pressionados Perante uma decisão Beleza? Vamos torcer pelo Grêmio Pelo menos matar se o Grêmio leva Eu também Eu estou contigo, cara Mesma opinião Tamo junto, timeite Ninja Continuando o salve Então Renan Abreu Lima Carlos Eduardo Eduardo De Luca Cayam Henrique Volnei Oliveira Guilherme Bortoloso João Carlos Leal Martins Matheus Silveira Renan Souza Luan Arena 7 Ele tem canal Ele faz pés Um grande amigo Já virou amigo Ele mandou o seguinte Na minha humilde opinião Acho que o Grêmio tem time sim Para ser campeão Tanto na Copa do Brasil Quanto na Libertadores O Renato só tem que parar De ser teimoso E escalar os melhores jogadores Para jogar Ao invés de ele jogar Com o Cortes E o Vitor Ferraz Ele tem que jogar Com o Orejuela E o Diogo Barbosa Concordo, galera Concordo com o Luan Arena, mano Só falta o Renato acertar isso, né Cara Tipo, ir sempre com força máxima Para os jogos Jailson Nascimento Salvizão Luciano RP Eduardzeira HR E também para o Everaldo Moraes Ele falou o seguinte Cara, eu estou confiante também Acho que podemos levantar Mais esse caneco sim Desde que o Renato Não invente Das dele, né E aperfeiçoando Essas novas peças no time Temos tudo para ganhar Dá-lhe a Grêmio E abraço Então é isso aí, galera Um salvezão para todos vocês Deixem um likezão Se inscrevam no canal Ativem as notificações Não se esqueçam Eu sou gremista O canal não é só para gremistas Também é para todo mundo Que curte futebol Que eu só vou estar sempre Comentando sobre os jogos E pode ser que eu fale Sobre o teu time por aqui Alguém que seja vendo aí Que não seja gremista também Beleza? Um forte abraço Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau